O dono da Elma Chips vai me odiar por revelar isso. Já clica no botão curtir e vamos para a receita. Em uma panela com água fervendo, adicione um fio de azeite e meia colher de chá de sal. Adicione também duas xícaras de chá de macarrão tipo penne. A medida da minha xícara é de 240 ml. Agora deixe cozinhando de 7 a 10 minutos ou até que fique al dente. Após ter passado o tempo, apague o fogo e leve a panela para escorrer toda a água do macarrão e reserve ao lado. Em seguida, em uma tigela média, adicione uma xícara de chá de farinha de trigo, meia colher de chá de alho em pó, adicione também uma colher de chá de páprica doce, por fim, uma colher de chá de sal. Com o auxílio de um garfo, misture tudo isso muito bem. Você sabia que o aplicativo Aquela Receita, além da versão Android, agora está disponível para o iPhone e iPad? Então corre lá para os comentários e já coloca para baixar. Agora, pegue a tigela com o macarrão e adicione dois ovos inteiros. Com uma colher ou espátula, misture bem até que o ovo agregue ao macarrão. Os ingredientes e o modo de fazer essa receita vão estar descritos aqui nos comentários, passo a passo. Após ter feito isso, com o garfo, pegue o macarrão e coloque na farinha que temperamos agora há pouco. Com as mãos, empane ele muito bem. Faça isso com todo o macarrão, até que todos estejam empanados. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Em seguida, em uma frigideira em fogo médio, adicione um pouco de óleo até que cubra os macarrões na hora de fritar. Agora, acrescente os macarrões já empanados e deixe fritar até que fiquem dourados. Você já tem o nosso aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloca para baixar. Por fim, com a ajuda de uma escumadeira, retire todos e passe para um prato com papel toalha para que fique bem sequinho. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então, já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você, não vai custar nada. E para nós, vai fazer toda a diferença. Após ter feito isso, transfira o macarrão para uma tigela pequena. Acrescente uma pitada de sal e uma pitada generosa de pimenta do reino. Para finalizar, envolva a tigela com plástico filme e agite ela para que o tempero se espalhe bem nos chips. Aquela receita já está pronta. Você pode pegar o molho de sua preferência e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora, eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixou o nome da sua cidade e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau! Tchau!